Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, por acompanhar aqui este vídeo. Deus abençoe muito a sua vida. Quero aproveitar e te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir aqui este vídeo, deixar o seu comentário, o seu amém. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E por que o mês de setembro é o mês da Bíblia? Pois é, vamos neste vídeo descobrir por que o mês de setembro é dedicado, é chamado o mês da Bíblia. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus, que deve ser essa luz, esta lâmpada para os nossos pés, ou seja, para caminharmos pela palavra de Deus. E que ela vá dirigindo o nosso caminho, vá iluminando, jogando luzes para enxergarmos o caminho por onde Deus quer que a gente ande, percorra, para nos afastarmos do erro e seguirmos pela sua verdade, pela sua luz. Sabe, o mês de setembro é o mês da Bíblia. É um tempo de valorizarmos ainda mais a palavra de Deus. Que a gente possa meditar mais ainda neste tempo, o mês de setembro, a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus que foi redigida sob a inspiração do Espírito Santo. A Bíblia é a mensagem do amor de Deus a todos nós. Deus que é amor, Ele quer se aproximar, quer viver esta comunhão de amor com cada um de nós, seus filhos. Quanto mais buscamos as sagradas escrituras, mais estaremos nutridos espiritualmente. E por que destacar a importância da Bíblia justamente em setembro? Por que o mês de setembro é o mês da Bíblia? É porque no dia 30 de setembro, nós celebramos o dia de São Jerônimo. Um grande estudioso que dedicou a sua vida para a tradução dos textos originais das sagradas escrituras. Este grande santo, São Jerônimo, ele nasceu no ano de 340, na Dalmácia. Estudou em Roma e ele foi secretário do Papa Damaso. E este o encarregou de traduzir toda a Bíblia dos textos originais em que foi escrita para o latim, que era o idioma popular da época. São Jerônimo sabia hebraico, grego e latim. E sob o espírito de oração, de penitência, vivendo em Belém, na Terra Santa, realizou este precioso trabalho, sendo necessários mais de 30 anos para concluir essa missão. Que maravilha, né? 30 anos! E assim a Palavra de Deus chegou até os nossos dias. Na Bíblia nós contemplamos a mensagem de Deus e encontramos as palavras certas que trazem fé e esperança a tantos corações aflitos, a nossa vida, esperança aos desesperados, sabedoria e luz para todos os momentos da nossa existência. Este livro sagrado não pode ficar fechado, esquecido ou ser visto apenas como um objeto bonito, um enfeite ali na estante da nossa casa, no armário. Precisamos da luz da Palavra de Deus todos os dias. Quanto mais buscarmos a Bíblia, mais estaremos cultivando a boa semente em nossos corações, em nossa casa, em nossa família. Muitas passagens da Bíblia são complexas e podem ser melhor compreendidas através de cursos bíblicos, através de sacerdotes que podem esclarecer as nossas dúvidas. Então vamos neste mês sim conhecer, nos aprofundar, avançar para águas mais profundas, nos aprofundar na Palavra de Deus, estudando as Sagradas Escrituras. Vamos a cada dia a mais amar este conteúdo, a Palavra de Deus, que é o próprio Deus ali vivo. A Bíblia é a mensagem de amor de Deus dirigida a cada um de nós, a você, a mim, a todos nós. É um grande tesouro que está ao nosso alcance. Basta abrirmos o nosso coração, abrirmos as Sagradas Escrituras, lê-la, ler estes belíssimos textos e meditar estas passagens em nosso coração e, acima de tudo, viver tudo isso. Enxergar que a Palavra de Deus é essa luz que vai dirigindo o nosso dia a dia. Que possamos dizer ao nosso Deus hoje e sempre, confiamos, Senhor, em vossa santa Palavra. Amém. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Você gostou deste conteúdo? Te agradou? Te fez bem? Então, eu peço a sua ajuda deixando um joinha, um like no vídeo, o seu comentário, se inscrevendo no canal. Isso faz com que o YouTube sugira este vídeo para mais pessoas. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!